E acaba empreendendo. E acaba assim, poxa, o que eu vou fazer da vida? Aí, ah, vou montar um negócio, monta. Muitos quebram, porque não se capacitam, fazem uma coisa assim sem planejamento. Mas muitos até, mesmo que você empreenda por necessidade, mas se você se planejar, se você fizer uma coisa de forma pensada, você tem a hipótese de viver. Não sei se vocês conhecem o ideograma chinês da palavra crise. Está aí, o símbolo aí. Crise na China, não sei se vocês sabem, é sinônimo da palavra oportunidade. Se você não é sinônimo, o ideograma chinês, você lê a palavra crise ali, vocês estão vendo aqui, estou conseguindo ler aqui? Crise. Ler crise aqui, você lê também a oportunidade. Essas são palavras sinônimas. Por quê? Porque eles enxergam dessa forma. Crise para ele... É porque ele estava dormindo aqui. Crise para ele é senão de oportunidade. Por quê? Porque o cara tem que tirar proveito da crise e fazer daquela crise uma oportunidade. Eu, quando estou diante de uma crise, eu tenho duas opções. Ou vou me afundar na crise, ou da crise, eu vou fazer dela tirar proveito. Lá em Friburgo, vocês devem ter visto na televisão, na minha cidade, foi muito atingida pelas chicas no ano passado. Vocês viram isso? Claro, né? 400 pessoas morreram, né? E eu fiz um trabalho de consultoria pelo Sebrae, que eu visitei 70 empresas. E aí nessas empresas eu percebi que alguns, muitos empresários, inclusive, aliás, a grande maioria dos empresários, estava querendo tirar daquela situação catastrófica, tentando tirar o melhor proveito. No Cianônia, eu visitei um supermercado lá, grande, lá, em Friburgo, um faturamento estrondoso. E aí ele falou assim, o Cianônia, antes da chuva, eu tinha aqui no meu açougue, lá na parte de açougue da supermercadeira, ele tinha a mesa lá, de forma, de madeira, onde ele cortava carne. Ele falou, agora que aconteceu essa inundação, que foi água a dois metros do supermercado, que eu tenho que jogar tudo fora, tudo, tudo, perdeu tudo. Perdeu acho que 3 milhões de reais. Em estoque, em equipamentos e tal. Ele falou, agora o que eu vou fazer? Eu vou refazer essa mesa, vou fazer a mesa de granito. Sabe esse tipo de pensamento que a gente tem que ter? Porque antes ela realmente estava inadequada, e eu cortava a carne ali, e aí quando você corta ali, você deixa umas sete fissuras na madeira, e as bactérias celulares ali dentro, e isso já estava há 40 anos assim, não sei, desde como tem no supermercado, e agora com a pia de granito, que é uma coisa mais moderna, ela é muito mais higiênica também. Então assim, você tem aquela música de levanta a poeira, sacode, não tem música assim? Eu não sei dizer, não é na minha época, mas é uma música bem antiga aí, não sei como é que é, mas é assim, caiu, caiu, se afundou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi o que muitos fizeram. Então é sobrevendo. Ou então assim, você viu que, poxa, as pessoas perderam o negro. Quer ver um exemplo aqui? Luciano, eu vendia roupas aqui, eu vendo roupas em Friburgo. Eu tenho comércio aqui no meu caso, por exemplo. Eu tenho comércio também. E aí, você vende roupas e você pensa, poxa, primeiro, muita gente lá em Friburgo, recebeu inúmeras doações. Muita doação do Brasil inteiro, até de várias partes do mundo, doações porque as pessoas se sensibilizaram com a situação. Aí, o fracassado pensa, ah, Luciano, as pessoas aqui agora não vão mais comprar roupa porque está todo mundo... Ah, foi isso mesmo, são entupidos doação, muita doação mesmo, muita doação. Inclusive, doação foi desviada, até. Ah, as pessoas, Luciano, agora não vão mais precisar de roupa porque eu entendi doação, elas vão parar de comprar com ele. De fato, houve uma certa retração, um consumo nessa época, mas eu não vou dizer que foi por isso, porque as pessoas não tinham roupa, tinham roupa em casa. Mas eu digo que foi por causa do medo mesmo, as pessoas diante de um cenário meio que de incerteza, elas vêm se recompondo, elas tinham que empregar o dinheiro em algo que fosse mais prioritário a elas naquele momento. Até mesmo a reconstrução de uma casa, eventualmente. Mas aí você pensa, olha o que é, você vê as coisas de outra forma. É, Luciano, realmente as pessoas perderam suas roupas e algumas delas ganharam e tal, mas tem aquelas que perderam e agora vão querer renovar o seu armário, vão querer dar uma oxigenada no seu armário, para qualquer coisa nova. Olha só uma oportunidade ali. Não é verdade? Eu tenho um exemplo aqui meio tosco, mas tem muitas coisas que você, de uma situação caótica, de uma situação crítica, você dela te dar proveito. Teve negócios que surgiram em função disso. Eu conheço um cara que montou um lava-java nessa época. Lava-java? O cara ganhou uma fortuna, pessoal. Uma fortuna. Sabe o que ele fazia? Ele desmontava os carros que foram cobertos pela lama. Cobertos pela lama, literalmente. A lama cobriu o carro. Ele desmontava o carro e limpava até lá o último parafuso, remontava o carro, lubrificava e tudo e tal. Aí depois você ia encontrar os defeitos, porque a chuva tem esse problema. Depois você vai ver que alguma coisa enferrujou, ele tem que trocar, mas ele deixava o carro novo. Ele cobrava, acho que era R$500,00 para fazer isso. Por carro. R$500,00 por carro. Não sei se vocês já tiveram alguma vez esse problema, mas dependendo, você tem que jogar no lixo. Joga mesmo. A coisa estraga mesmo. Estofamento e tal. Ele cobrava R$500,00. O que tinha de gente querendo fazer o negócio, não é uma fortuna com isso. Então é isso. Às vezes, no momento de crise, você dela te dar proveito. Eu posso renascer das cinzas ou me afundar nas cinzas. É a escolha que vocês podem fazer. Lembrando igual aquele exemplo do cara que sai de manhã, que ele se olha para o espelho e fala o que eu vou fazer hoje? Eu quero ter um bom dia ou eu quero ter um dia de merda? O cara escolhe isso. Pense nisso, pessoal. Tá bom, antes vocês ferem reclamando das coisas, da vida, inclusive de oportunidade, que as coisas são difíceis. Pense nisso. Pense em, poxa, eu vou tentar tirar proveito da vida. Eu vou tirar. É claro que tem no... Ah, eu sou feliz. Eu sou feliz. Não é assim, né? Também, né? A gente tem que ser realista, pé no chão. Mas você pode fazer essa opção. Exigência de qualidade e eficiência é uma terceira característica empreendedora. Vocês têm que desenvolver ela. O troço que me irrita também... Eu sou um cara irritado, né? Eu percebê-lo. O troço que me irrita é você fazer alguma coisa... Tá bom, deixa assim, não tá bom. Deixa, deixa aqui, mano. Deixa. Pode deixar. Ah, tá bom. Pra quem é, tá bom, né? Pelo amor de Deus, mas o empreendedor tem que ser perfeccionista, sim. O cara tem que resistir à qualidade. Tem que ser eficiente, fazer as coisas bem feitas. Senão não é empreendedor. Desculpa aí, mas não é. Sabe fazer aquela coisa meia boa? Pelo amor de Deus, sabe? Será que você tem que... Aí, não. Mas se fosse pra mim, eu ia fazer diferente, né? É porque não é pra mim. Não tem aquela história do cara que ficou lá... Você já deve ter recebido isso pela internet também. O cara que ficou lá durante uma vida trabalhando na construção de residências. Era um pedreiro. Aí chegou no último dia de trabalho dele pra ele se aposentar, ou na última semana, enfim. O patrão dele falou o seguinte. Agora eu quero que você faça a última, mas essa tem que ser especial. Porque é a última que você vai fazer. Residência. Trabalhar numa construtora naturalmente, né? E aí, ele fez isso. Aí ele falou, ah, quer saber? Eu tô aposentando mesmo. Eu tô de saco cheio já. O troço tá arrastando lá no chão, né? O cara já tá de saco cheio já. Não aguentava mais o patrão. Igual aquele que eu tava já tava falando, é o cara que tá arrastando o pé. Aí, foi a última resistência dele. O que ele fez? Fez pela metade do troço. Mal feito e tal. Aí o patrão dele falou assim, essa é a sua residência. Eu acredito que você ficou a vida inteira batalhando, você não trouxe, né? Quero que ele te presentear com essa residência. Ele fez a coisa mal feita pra cada filho. O passo no excesso é assim, não é pra mim mesmo, né? Aí quando ele falou assim, não é pra você mesmo. Você acabou de construir a sua casa. Claro, deve ter caído a casa, né? Então, pessoal, sabe? O que você tem que pensar pro seu cliente? Poxa, se não tá bom pra mim, vai tá bom pro cliente? Pra mim tem que tá bom. Tem que ser um produto de... Eu tenho um cliente de consultoria, olha só que coisa legal. Eu tenho um cliente de consultoria que montei a empresa pra ele do zero. Uma loja virtual de moda fitness. Eu tava até falando com a Patrícia, né? Tá fazendo coisa sobre isso. Ontou uma loja virtual de moda fitness. Eu fiz com ele do zero. Desde o plano de negócio, aquela coisa, tudo estruturadinho. Ele já tinha tido outros negócios anteriormente, mas tudo assim, fazia, mas quebrava e tal, porque ele fazia coisa de forma desordenada. Ele ia tocando barco, né? Aí agora a gente fez uma... Ele contratou um consultor e a gente fez essa coisa de forma bem caprichada. Do zero mesmo. Eu falei pra ele, cara, olha só. O seu pouquíssimo contato com esse cliente, porque você vai ser uma loja virtual, vai ser o quê? Vai ser a sua interface, que é o programa de computador, o site, né? A sua loja virtual, vai ser o site ali, a loja virtual. E-mail, que eventualmente você vai trocar com o seu cliente, telefone, e o quê? O aspecto do produto. O produto em si, ele pode comprar aquilo ali com você, mas pode comprar igualzinho com o seu concorrente. Então, assim, essa pequena interface, a gente vai ter que caprichar. Se fosse uma loja real, fica uma loja física, você podia caprichar o quê? No atendimento, no seu sorriso, naquela coisa, no ambiente, no ambiente aromatizado, um ambiente sonorizado, e uma cadeira, um sofázinho para o cliente sentar, um café, você caprichando essas coisas também. Mas na loja virtual, você tem poucos pontos de contato com o seu cliente. Nesse caso, ele vai ter três ou quatro pontos no máximo. Então, a gente vai ter que caprichar. Primeira coisa, vamos lá. Se o interface começa com um programa excelente, exigência de qualidade e eficiência, um programa excelente, o cara vai estar fazendo a compra, no finalzinho da compra, o nosso servidor saiu do ar. Que não aconteça isso, uma coisa garantia. Um bom servidor. Bom servidor, uma boa plataforma. Fez isso. Segundo, você vai dizer quando vai trocar o e-mail com o seu cliente. Meu amigo, eu nem sei como é o seu português. Eu falei assim, é verdade, eu nem sei como é que você é de escrever e tal. Mas não é uma boa. Sendo para você, sendo para mim, sendo para minha mãe. Eu ia dar a mesma dica. Faz um cursinho de português. Tá boa. Se o seu português é bom, se você escreve também, você só vai melhorar. Né? Se ele não é tão bom assim, você vai se corrigir. Ele fez um cursinho de português. Quando eu dou uma professora particular, fez um curso que ele está escrevendo maravilhosamente bem. A pessoa recebe o e-mail da empresa, ela fala, poxa, essa empresa deve ser séria porque a gente está muito boa. Né? Não é aquela coisa rebuscada, né? Empresar o senhor, cordialmente, abraços para ela. Não é nada disso. Mas ele recebe o e-mail lá direitinho, na época. Pela coisa que você recebe um e-mail de manhã. Imagina o submarino. Como fez uma compra do submarino, que é um índice do comércio eletrônico. Pô, ele está aquele troço mal inscrito, só de sem dinheiro. É louvoroso isso. Aí a reputação da empresa vai para a avalagem. Ele fez isso. Terceiro, a embalagem do produto. Eu falei com ele, faça uma embalagem caprichada que a pessoa vê que você fez com amor. Sabe o que ele faz? A embalagem, porque é? Ele bota o produto, bota dentro de um saquinho aquela coisa toda, envolve uma papel de seda, aqui é na cor da empresa, que é laranja e cinza, ele envolve um papel de seda laranja, bota um lacinho, dá uma borrifada com um arom cheio de verdade, então se for ótimo, se for lido, o pessoal adora. O pessoal recebe o e-mail dele, pessoal, recebe o produto e fala assim, olha, as pessoas falam isso. Vocês entram lá, livre, vou até fazer um problema, livre e leve.com.br, o nome da empresa. livre e leve.com.br. É um exemplo. As pessoas recebem, elas falam assim, nossa, eu nunca me senti tão assim, parece que ninguém porque me deu tanta importância num negócio. Aí você compra de outra empresa, do concorrente dele, como é que chega? Chega aquele troço da papel de pão, né? Lembra antigamente aquele papel de pão? Sabe? Lembra antigamente que a gente comprava as coisas do papel de pão, aquele papel meio de cinza, né? Isso não é muito antigamente, não é até minha época, até minha irmã. Eu nem lembro direito, eu lembro quem me falou. Aí eu estou amarrado com um barbante, é assim que chega na casa da pessoa. O dele, o produto que ele manda, chega assim numa embalagem assim, de papelão por fora, cor de papelão, por dentro, o papelão é branco. Sabe papelão que tem essa, o por dentro ele é branquinho, né? E por fora ele tem cor de papelão? Sabe? Transmite mais limpeza. Isso é ter respeito pelo cliente, você caprichar, ter qualidade, ser eficiente nas pequenas coisas. E ainda tem a borrifada que a pessoa fala, nossa... A pessoa vai ter aqueles atributos positivos na mente, e fala, poxa, quando eu lembro da empresa tal, da Liv Leve, eu lembro do carinho que eles têm, do amor com o que eles fazem as coisas, de uma coisa aromatizada, o pouco contato que eu tenho lá, sabe? É isso. Aí você ressarge, você imagina que é uma empresa enorme que eu trajo, meus nossos olhar, eu estava vendo a empresa. Você imagina que é uma empresa gigantesca, porque, sabe, os processos estão todos muito bem feitos. Então é isso, existe qualidade, ser eficiente. encontrar maneiras de fazer melhor as coisas de forma mais rápida e barata, sem sombra de dúvida, porque se você não se preocupar com isso, você perde competitividade. Não adianta também, não, senhor, eu vou botar só a borrifada na vitória siglas. Agir de maneira a fazer as coisas que satisfaçam ou excedam padrões normais. Você exceder padrões normais, as pessoas estão acostumadas, elas estão de saco cheio com a mesmice. Todo mundo faz daquela forma, você quer fazer diferente, você quer exceder o padrão normal. Empreendedor é isso, pessoal, na boa. Se vocês querem empreender na vida, pense nisso que eu falei para vocês. Sabe? Seja você perfeccionista, faça coisa com qualidade. Tchau.